Um refrigerador custa à vista R$ 1.500,00. Um consumidor optou por comprá-lo em duas parcelas. A loja cobra uma taxa mensal de juros compostos de 2% ao mês. Presta atenção! A partir da data da compra. O valor da primeira parcela paga pelo consumidor 30 dias após a compra é de R$ 750,00. Um mês após o primeiro pagamento, o consumidor quitou sua dívida com a segunda parcela. Qual é o valor da segunda parcela? Cara, sempre cai uma dessa no Banco do Brasil, na Caixa Econômica. Sempre cai uma dessa. Primeira coisa, é uma questão de juros simples ou juros compostos? Juros compostos. E para resolver essa questão de juros compostos, nós vamos utilizar aqui uma técnica. Nós vamos utilizar aqui a técnica do arrasta. Nesse caso aqui específico, não precisa da fórmula. Vamos utilizar a técnica do arrasta. O que seria a técnica do arrasta? Nada mais é que a ideia dos juros sobre juros. Lembra do cartão de crédito? Então, arrasta nada mais é que isso, juros sobre juros. Ah, Marcão, quando é que eu vou usar o arrasta? Para prazos pequenos. Geralmente é assim, períodos pequenos e pagamento de parcelas. Sempre nesse cenário. Vai ser uma compra, um empréstimo ou um financiamento. Associado a isso, atrelado a isso, vai estar o pagamento de parcelas. Sempre isso. Aí ele vai perguntar, qual é o valor da terceira parcela? Qual é o valor da segunda parcela? Então, quando você se deparar com esse cenário, prazos pequenos e esse cenário de pagamento de parcelas, você não precisa usar a fórmula. Você vai usar aqui o arrasta. E pra melhor elucidar o arrasta, eu vou criar aqui a linha do tempo. Porque a linha do tempo, ela vai escanear a nossa dívida. Você vai ver o que está acontecendo com a sua dívida, período a período. Ó, a dívida é 1.500 reais, não é isso? Aí passou o mês, 30 dias após o mês. Ó, passou o mês. O cara pagou quanto? 7.500 reais. Aí, o problema está dizendo o seguinte. Um mês após esse primeiro pagamento, ele quitou a dívida. Ou seja, na data 2, ele quitou essa dívida. Agora, qual é o valor dessa segunda parcela? É isso que a gente vai encontrar agora. Vamos lá. Você já vai entender a parada. Hoje, o zero é hoje. Hoje, a dívida é de 1.500 reais. Aí, vamos lá. Vamos lá. Passou um mês. Ó, passou um mês. O mundo é capitalista. Ó, passou um mês. 15 mil. Passou um mês. Hoje, passou um mês. Ele vai te cobrar 15 mil? Não. Ele vai te cobrar juros de 2%. Aí, você vai calcular 2% de 15 mil. Como é que a gente faz essa continha, né? Vamos lá. Corta dois zeros, ó. Tchuk, tchuk. E multiplica o que sobrou. Então, 2 vezes 15 vai dar 30. Então, por esse atraso de 30 dias, você está devendo, né? Por esse refrigerador, você está devendo 1.530. Então, a dívida saltou para 1.530. Só que aí, 30 dias após, a dívida passou para 1.530. Você só pagou 750. Então, qual é o seu saldo devedor? Quanto é que você está devendo hoje? 700 e 80. Hoje, a sua dívida é de 780 reais. Só que o problema está dizendo que você pagou, né? Um mês após. Ou seja, você ficou devendo aqui, ó, mais um mês. Se você ficou devendo mais um mês, ele vai te cobrar juros. Juros de quanto? De 2%. 2% de 780. Como é que a gente faz essa continha aí? Né? Multiplica tudo. Né? E volta duas casas. Então, como não tem dois zeros para cortar, multiplica tudo e volta duas casas. Ele vai dar 1.560. Multiplicando tudo. Voltando duas casas, vai dar 1560. Então, dando um fatality aqui, ó, vai ficar 780 mais 1560. Então, qual é o valor da dívida? 795 e 60. Então, esse é o valor que ele pagou na segunda parcela. Olhando ali as opções, gabarito, letra D. Está aqui, ó, matricule-se agora mesmo no nosso curso. Por quê? Vai sair esse edital a qualquer momento. E, cara, a matemática financeira, ela vai ser o divisor de águas desse concurso. A matemática financeira, como sempre, né, na área bancária, é o divisor de águas. É o que vai ditar ali, ó, quem vai ser aprovado e quem vai ser reprovado. E se você não antecipar... Ah, Marcão, vou comprar o curso faltando uma semana. Vamos orar por você. Olha o que nós oferecemos nesse curso, cara. É para você gabaritar, ó. Você vai levar um curso de matemática básica, um curso de matemática financeira. Novidade. Você vai levar um curso de português, de língua portuguesa, tudo focado na Cisgrã Rio. Você vai levar o suporte ao aluno, você vai poder tirar suas dúvidas. Então, lá você vai ter uma central de dúvidas. Você não está sozinho, tá? Nós estamos juntos, né, e misturados. Você vai ter um local para tirar sua dúvida. E você ainda vai levar quatro bônus exclusivos. Você vai levar um curso específico de probabilidade estatística, que caiu no último concurso. Você vai levar um sexe de matemática, que é um curso de exercício. Um sexe Cisgrã Rio de português. E um cronograma de estudos. É isso aí. E um cronograma de estudos. Se você somar tudo isso, realmente vai dar um valor absurdo. 1.736. Mas hoje, você vai levar tudo isso por apenas 12 de 40,98, menos que uma pizza no final de semana, ou 3,97 à vista. Legal? Então, esse é o curso que vai te aprovar. Pode comprar outros cursos por aí. Tem curso na internet, que eu já vi, até de 50, de 10 reais. Pode comprar, que você vai voltar para cá. Não vai adiantar de nada. Você não vai ter esse método aqui. Um método que vem aprovando milhares e milhares de alunos. Então, isso você só vai ter aqui. E tudo isso tem um preço, né? E o preço, na minha opinião, está bem acessível. Pela qualidade que você vai levar. O que você vai levar para a sua casa.